Olá, boa tarde. As bactérias são os seres mais antigos do planeta e estão presentes em todos os lugares. Elas são muito importantes para a manutenção da vida, a justiça seja feita. Mas uma parte pode causar doenças. Você toma algum cuidado com esses micro-organismos? Oi, boa tarde. Pode fazer um favor para mim de tirar o tênis e deixar aqui na porta? Ok. Desde que a Rafaela nasceu há dois anos, a Nádia começou a tomar alguns cuidados especiais com a limpeza e a higiene dentro de casa. Aprendi com os meus pais, quanto à higienização da casa, a nossa higienização pessoal. Eles foram ensinando o que você faz para manter as infecções longe. Toda semana ela passa o vaporizador na casa inteira. Nem os brinquedos da filha escapam. Na cozinha, a esponja de lavar louça fica de molho cinco minutos no desinfetante diariamente e vai para o lixo a cada quatro dias. O pano de enxugar as mãos é trocado três vezes por dia. Parece que tem gordurado, não tem gordura na mão. As frutas vão direto para a geladeira dentro do saco plástico e são lavadas apenas antes do consumo. Mas a tábua usada para cortar carnes é de madeira. Eu gosto dessa tábua, não consigo desapegar dela. Quando a filha pede comida, a primeira providência é lavar as mãos da pequena. Aliás, Nádela lava as mãos antes e depois de usar o banheiro. Para dar descarga, sempre abaixa a tampa do vaso. E a escova de dentes... Peraí, a escova de dentes estava dentro do box. Ela me pegou. Por quê? Não vale. Porque na hora que a gente foi tomar banho, eu escovei os dentes dentro do box junto com ela, porque estava uma correria hoje. Mas será que a Nádela não está exagerando nos cuidados? Eu acho que é normal, né? Eu não sei. Agora você me deixou em dúvida. Para falar sobre as bactérias e as doenças trazidas por elas, recebemos o biomédico Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, e o médico intensivista Luciano Azevedo, presidente do Instituto Latino-Americano de Sepsis. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários. Pode ser via Facebook ou então pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada pela presença hoje. Nós que agradecemos aqui, é um prazer, muito grande. Vamos começar com esse gancho aí da reportagem, né? Que a moça, depois de mostrar todos aqueles cuidados, no final, o Jerônimo Repórter fez a pergunta, sabe que você está exagerando? Ela disse, fiquei na dúvida, será que eu estou exagerando ou não? Ela está exagerando. O que acontece é que você não pode ter realmente excessos, né? Você não pode ter excessos, né? Porque as bactérias fazem parte da nossa vida, né? 90% do nosso corpo, das nossas células são germes. Cerca de 2 a 3 quilos do nosso corpo são germes. E eles são bons, porque eles nos protegem contra bactérias patogênicas que poderiam dar doença, produzem algumas vitaminas, ajudam na digestão. Quer dizer, eles fazem parte da nossa vida. Mas alguns cuidados, é claro, né? Uma coisa é fazer parte, outra coisa é higiene. Então, você tem que ter alguns cuidados higiênicos, né? Por exemplo, deu para ver que ela tinha alguns cuidados, mas, por exemplo, ela usava a tábua de madeira. Quer dizer, não tem como você higienizar uma tábua de madeira na sua casa. Então, tem algumas coisinhas que você pode fazer, que são excessos e outras coisas não. Doutor Luciano. Não, eu acho que sim. Eu acho que ela, falando do ponto de vista de doenças, um dos principais mecanismos que a gente tem para evitar a formação de doenças O surgimento de doenças é a lavagem de mãos. Então, eu acho que realmente ela, parte do que ela faz está correto, mas talvez, como o Roberto comentou, ela esteja um pouco exagerando quando ela troca, por exemplo, o pano da três vezes ao dia ou quatro vezes ao dia. Acho que cinco vezes ela falou, né? Então, eu acho que talvez tenha um pouco de exagero aí. Então, como já foi comentado também, tudo que é exagerado faz mal. A gente tem, do ponto de vista médico, medicamente falando, nós temos inúmeras bactérias que são úteis e importantes para a gente. Por exemplo, as bactérias intestinais, quando um paciente entra na UTI, estou falando aqui da minha parte, essas bactérias intestinais, elas são rapidamente substituídas por flora, pelas bactérias do hospital, por bactérias patogênicas. E isso pode levar a doenças nos pacientes. Então, as bactérias são úteis para nós. Então, tudo em exagero, tudo em excesso está errado. É, vocês falaram um pouquinho disso antes de condenarmos aí as bactérias. Você falou, bactéria 1, bactéria, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa parte boa? As bactérias boas, é claro, né? Porque nós estamos vendo assim, que mãe de primeira viagem é uma desgraça, né? Mãe de primeira viagem é uma tristeza, não sei o quê. A gente até brinca, fala que o primeiro filho se acorda antes dele chorar, o segundo se acorda depois que ele chorou, o terceiro se acorda de manhã e pergunta se alguém chorou antes da noite. E o terceiro tem mais saúde que os outros, né? Então, uma pesquisa já está totalmente comprovou o seguinte, que se você não criar o seu filho, não criar em contato desde o distante que ele nasce, né? Nos três primeiros meses de vida, em contato com terra, em contato com arim, em contato com animais, em contato com vegetação, você está praticamente condenando ele a ter asma para o resto da vida. Então, ele tem que ter esse contato. Só tem quatro coisas que você não pode fazer com criança. Que eu falo assim, primeiro é beijar filho na boca. Isso daqui não é demonstração de amor, demonstração de ódio. Outra coisa é cuspir na colher do coitado menino, a pessoa sopra. Outra coisa é dar mel de abelha para a criança até 1 ano de idade, que pode dar o botulismo infantil, né? Então, o crime é você dar mel. E outra coisa é que muita mãe faz no shopping center, que às vezes a chupeta cai no chão, ela pega do chão, põe três vezes na boca, fia na boca do coitado moleque, parece que tem bactéria materna, parece que não tem perigo. Então, o resto pode fazer, pode ter contato, que as bactérias fazem bem para as crianças. Doutor Luciano, quer dizer, o excesso de cuidado pode ser prejudicial? Sem dúvida, né? Então, para prevenir infecções, principalmente a lavagem de mãos, lavagem de mãos é um aspecto fundamental, né? Então, todos esses cuidados de higiene são extremamente úteis para você evitar, por exemplo, o surgimento de infecções graves, pneumonia, infecções intestinais, infecções urinárias. Então, todos fazem parte de medidas preventivas para evitar complicações associadas com bactérias patogênicas, como, por exemplo, o caso da sepse, né? Que, infelizmente, é uma coisa muito frequente no nosso país. Então, vamos falar agora desse outro lado aí, né? Desses perigos reais. Quais são as principais doenças que podem ser causadas por bactérias? Bom, o principal... A sepse, nós já vamos falar mais sobre ela, né? É relacionado com a não lavagem das mãos, né? O outro Luciano falou muito bem na lavagem das mãos, né? Só que a lavagem das mãos, gente, precisa ver que é lavar a mão, a gente está falando de lavar a mão realmente, né? Tem gente que passa água na pontinha dos dedos, que usou e fala, não, eu dei uma lavadinha, a gente chama de lavadinha psicológica, né? Lavar e lavar a mão corretamente, né? Inclusive, a parte de enxugar as mãos, que já está comprovado, se você lavou as suas mãos, dá sobram bactérias. Se você usar uma toalhinha de papel, vai reduzir em 40% as bactérias que sobraram. Se você usar aquele ar quente, aumenta em 270%. É muito mais, por quê? Porque ela vai concentrar toda a contaminação que está no ambiente, que é o banheiro, e vai jogar na tua mão. Então, isso pode... Então, o ideal é secar com o papel, então. Secar com o papel, sem dúvida nenhuma, que aí você pega e joga fora. Então, isso pode trazer uma série de doenças, né? Desde o processo de diarreia, contaminação ambiental, tudo relacionado principalmente com a sepsis, né, doutor? Exatamente. Ou usar o álcool gel, né? Outra opção é se você está apressado, ou não está conseguindo lavar a mão no momento, você pode usar o álcool gel. Agora, a gente vê bastante nos lugares aí, né? Tem sempre aquele alquinho. Isso é eficiente, então? Uma coisa interessante, sabe que foi proibido a utilização de sabonetes bactericidas nos Estados Unidos. Todos esses, que nós temos essas várias marcas que existem, que eles comprovaram que não tem nenhum efeito positivo, inclusive pode, no ambiente, ocasionar superbactérias. Então, somente foi estar liberado atualmente nos Estados Unidos pelo FDA, só está liberado álcool gel. O resto, todos eles, aqui no Brasil, é questão de tempo também de ser proibido. Ah, fica complicado assim para o consumidor, né? Que uma hora é bom, depois passa um tempo, vem outro estudo dizendo que é ruim. Na verdade, até hoje não foi comprovado que era bom. Então, justamente o FDA, ele pediu para que as indústrias comprovassem, deu três anos para eles, para eles comprovaram que funcionava. Eles não conseguiram comprovar, então foi proibido. É, porque na verdade, quando você usa esse tipo de sabonete, você acaba selecionando populações de bactérias mais resistentes, né? Então, corre o risco de você desencadear o surgimento dessas bactérias ou de proliferar essas bactérias no ambiente fora do hospital. Elas, infelizmente, já estão muito nos nossos hospitais, mas quando você usa esse tipo de produto, você acaba trazendo essa possibilidade de selecionar esse perfil de bactérias fora do ambiente hospitalar e causar doença na comunidade também. Agora, falando nessa questão do ambiente hospitalar, a sepsi é uma doença que é causada, pode ser causada por bactéria. O que é essa doença, doutor? O que a pessoa precisa saber? É, na verdade, a sepsi é uma consequência de uma infecção grave. Então, qualquer germe causador de uma infecção pode causar o que a gente chamava anteriormente de septicemia e que hoje o termo médico correto é sepsi. Então, qualquer germe, um vírus, um fungo, uma bactéria, um protozoário que cause uma infecção grave no organismo pode causar uma sepsi. O que seria uma infecção grave? Na verdade, é quando você tem o organismo, quando você tem uma infecção, o organismo tenta combater essa infecção através do seu sistema de defesa, né? Os seus glóbulos brancos, os seus linfócitos, o seu sistema imune, que a gente chama. Só que, muitas vezes, no afã de combater essa infecção, de combater o micro-organismo, ele acaba gerando uma resposta que afeta, que prejudica o funcionamento dos órgãos. Então, prejudica o funcionamento do rim, prejudica o funcionamento do pulmão, do sistema cardiovascular. E aí, quando isso vai se amplificando, o paciente entra no que a gente chama de falência múltipla de órgãos, que é uma causa de morte, todo mundo conhece. Ah, o rim para de funcionar, tem que fazer uma diálise, o pulmão para de funcionar, tem que ser conectado no respirador artificial e dar oxigênio adicional para ele. Então, isso é ocasionado pela resposta que o organismo dá a uma infecção de forma inadequada. Para combater essa infecção, ele acaba prejudicando o funcionamento do nosso próprio organismo. E já se sabe que, quanto mais rápido esse prejuízo do funcionamento do organismo for diagnosticado, melhor é a evolução do paciente, menor é a mortalidade. E o Brasil, infelizmente, tem uma das maiores mortalidades, chances de morrer por sepsis do mundo inteiro. Então, novamente, a importância do diagnóstico precoce. Exatamente. Quais são os sinais, então, a que a pessoa pode estar atenta? Porque pode ser confundido muitas vezes aí com algum outro tipo de problema mais comum? Pode. Pode. Eu acho que, na verdade, o problema da sepsis, um dos problemas da sepsis é a confusão que existe entre os sintomas da infecção que se torna grave com a infecção comum. Então, tudo começa com um processo infeccioso. Você tem uma pneumonia, então você começa a ter uma tosse, mal-estar, aquela fraqueza, às vezes um pouco de dor no peito, uma secreção, um catarro. Sim. E como é que você sabe que isso não é um quadro simples, uma virose e que isso vai se resolver com poucos dias? Ou é um processo infeccioso mais grave, que você precisa ficar internado no hospital ou, eventualmente, até internado em uma unidade de terapia intensiva? Como é que você sabe disso? Existem alguns sinais de que a infecção está se tornando mais grave. Então, primeiro, o paciente fica com comprometimento geral do organismo, se sentindo muito mal, muito fraco, não consegue se alimentar ou fica com uma falta de ar muito importante, uma respiração muito acelerada. Se é um paciente idoso, muitas vezes ele fica muito confuso, desorientado, fica agitado, não reconhece mais os familiares. Ou ainda, o paciente nota que não foi ao banheiro urinar o dia inteiro, ele pode estar desidratado ou pode ser que o rim dele esteja começando a funcionar mal. Então, tem alguns sinais que a gente chama de sinais de gravidade que indicam, que justificam que você precisa levar o seu parente ou você mesmo e procurar o serviço de saúde rápido, porque essa infecção pode estar se tornando uma sepse. É interessante que, muitas vezes, a estatística, nós estamos até conversando com a estatística, por exemplo, a pessoa morreu de pneumonia. Mas, muitas vezes, aquela pneumonia foi ocasionada por uma sepse. A pessoa morreu de um problema de infecção no coração, foi ocasionada por uma sepse. É uma consequência, então. Exato. Então, acaba tendo, estatisticamente falando, acaba reduzindo muito o que poderia ser da sepse aqui, mas que foi ocasionada por ela. Então, a pessoa vai mais no final. Do que a pessoa morreu? De pneumonia, disso aqui, de coração, de alguma coisa. E isso acaba, de certa forma, também atrapalhando aí uma prevenção maior? Sem a menor sombra de dúvida. Então, eu represento uma entidade chamada Instituto Latino-Americano de Sepse, que tem o objetivo exatamente de fazer isso que eu estou fazendo aqui, que é disseminar o conhecimento a respeito dessa doença para o público leigo e também para os funcionários de saúde. A gente fez uma pesquisa, como pesquisa de política mesmo, pesquisa de opinião, onde a gente viu que só 7% da população brasileira sabia, já tinha ouvido falar de sepse. E 90% já tinha ouvido falar de infarto do coração. Então, quando você sabe que você tem um infarto, que você pode ter um infarto do coração, você vai procurar o pronto-socorro mais rápido. Agora, como ninguém nunca ouviu falar de sepse, então ninguém procura o hospital, todo mundo acha, ah, não, isso é uma virose, vou melhorar, não vou procurar o PS, não, porque está muito super lotado, vou esperar um tempinho. Então, realmente, isso dificulta que as pessoas procurem um serviço de saúde mais rápido e que a doença seja diagnosticada precocemente e tratada rapidamente. Tem muito a ver com a parte de higiene, a parte de limpeza, a parte de higienização dos hospitais, a parte de desinfecção, a parte de utilização de... Que é interessante, que eu acho que precisaria ter um pouco mais de conhecimento, inclusive do próprio pessoal que voltado para isso, das técnicas voltadas para a higienização hospitalar. Outro dia eu fui num hospital e foi interessante. Encontrei, você estava com um índice de contaminação hospitalar bastante alto, né, aqui em São Paulo. Eu cheguei, vi um produto interessante, falei, o que tem aqui dentro? Falei, ela tem um quaternário de amônia, tem cloros, quer dizer, tem... A mulher falou, tem tanta coisa que eu coloquei aqui que tem um cheiro que não tem bactéria que aguente. Sabe, falei, pô, uma bactéria não tem nariz. Então, de repente, já estavam botando uma série de produtos que não eram incompatíveis com o outro, tá? Que não ia ter o resultado esperado, não ia ter resultado. A própria dona de casa, você não pode, por exemplo, colocar no mesmo balde, água sanitária e detergente, que eu neutralizo o outro. É a principal coisa que a dona de casa faz para ele para o chão. Já pega, já põe detergente, já pega o sanitário, já pega, já faz uma mistura, já pega, já passa tudo. Então, eu neutralizo o outro, eu tenho... Então, a própria falta de conhecimento que as pessoas fazem da limpeza, da higienização, é que faz gastar mais produtos, fica muito mais caro, tem mais trabalho e tem menos efeito. Pois é, qual que é o erro mais comum cometido aí pelas pessoas na questão da higiene? Ela repete várias vezes, achando que vai ter resultado e não serve para nada. A maior parte que eu acho é você querer ser aquele famoso químico louco, né? Químico químico louco. Pegando um balde, o principal desse que eu vejo é esse daqui, de usar água sanitária e mais detergente, misturar tudo e ter um trabalho só. Quer dizer, o detergente neutraliza a água sanitária, o detergente neutraliza o detergente. Você faz um terceiro produto que nem desinfeta e nem limpa. Você usar muito detergente também. Outra coisa que o pessoal faz errado. O detergente bom é aquele que espuma. O detergente não foi feito para espumar, o detergente foi feito para limpar. Então, só 10 gotinhas de detergente por litro de água é o suficiente para você limpar. Outra coisa, né, doutor, que o pessoal faz muito... Como é que você escolhe desinfetante e você vai no supermercado? Você abre, sente o cheiro, né? Então, esse é bom. É cheiroso. Esse é bom, esse é cheiroso aqui. Bactéria não tem nariz, então, você não pega, você vai pelo detergente, desinfetante pelo princípio ativo que ele tem, não pelo cheiro que ele tem. E o que é o princípio ativo aí? Que a pessoa tem que olhar o quê, então, no rótulo? Olha, então, depende. O melhor desinfetante que tem é aquele mais barato, é a base de cloro. Água sanitária que tem. Só que você não pode usar onde tem animal, que está aqui da dermatite de contato. Então, você pode usar outro desinfetante, qualquer desses de outros, são base de quaternário de amônias, né? Ah, mas por que é esse grupo aqui? Está escrito no rótulo, bonitinho, isso daqui está direitinho. Então, você pode usar à vontade na sua casa. É desinfetante doméstico. E usa na concentração indicada. Concentração que pouca gente lê rótulo. Rótulo escrito usar, tanta. O pessoal pega uma tampinha, né? Coloca no vaso sanitário. Você só vai dar certo se você acertar na cabeça da bactéria, direitinho, que está lá dentro. Senão, não vai dar certo. Então, você tem que... O fabricante indica a concentração de utilização do seu produto. Não está à toa ali, né? Não está. A gente não lê rótulo. Nós vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta já. A gente não lê rótulo. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre as bactérias com a gente, o biomédico Roberto Figueiredo, o doutor bactéria, e o médico intensivista Luciano Azevedo. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários. E você sabe qual é o cômodo da sua casa que tem mais risco à proliferação de bactérias? A repórter Adriana Cimino conta para a gente. A nossa casa tem inimigos invisíveis. Os micro-organismos estão em todos os cômodos, mas um em especial é o mais contaminado. Seria o banheiro, principalmente o vaso sanitário. O ideal é lavar o vaso diariamente e limpar e desinfetar o ambiente todo uma vez na semana, especialmente o box, onde há acúmulo de gordura. A escova de dentes deve ficar em uma caixa. Lavar as cerdas depois da escovação também é indicado. A cozinha também é um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos por causa dos restos de comida. A pia pode concentrar 100 mil vezes mais germes que o banheiro. Esponjas e panos que tendem a ficar úmidos acumulam fungos e bactérias. Por isso, é bom tirar o excesso de água da esponja e deixá-la secar ao ar livre. O pano deve ficar estendido. O tanque onde se lavam panos de limpeza também precisa ser higienizado. E não se esqueça de tirar o pó da casa e limpar o piso, uma forma de combater os ácaros, que causam alergias. Está ali, né? Ela citou o banheiro. É o banheiro mesmo? Não é, não. Quando você fala em bactérias, a primeira coisa que você pensa é banheiro, né? Que tem mais bactérias. Sendo que o banheiro é o local mais limpo que você tem na sua casa. Não tem local que você limpa mais. Qual é o local? Se você tem um marido que faz uma gotinha de xixi no chão, você já briga com ele, já limpa na hora, já tira isso daqui tudo. Quer dizer, a certeza de que o banheiro é o lugar que tem mais contaminação faz com que as pessoas limpem mais e... Já limpa. O lugar mais contaminado que você tem na sua casa é na cozinha. E a coisa mais contaminada que você tem na cozinha é a esponjinha. Você só está certo que tem uma esponja hoje em dia, que ela tem prata e única dentro, que ela se autodesinfeta. Mas se você não tiver isso daqui, você tem que ferver a sua esponja diariamente. Das coisas que você tem contato diariamente, o que mais tem bactérias, vamos falar assim, a pessoa pensa que é botão de elevador, a coisa que mais tem, que a maior contaminação é a carreira do supermercado. Inclusive, até agora, há pouco tempo, na Inglaterra, uma criança que passou dez dias, oito dias, uma UTI por meningite ocasionada por um carrinho do supermercado contaminado. Inclusive, até em São Paulo tem uma lei municipal que ela obriga que sejam higienizados. Agora, na cozinha, esse paninho foi colocado, um paninho molhado, que a pessoa põe para secar. Para o dia seguinte, ela tem um milhão de bactérias a mais que um tampo de um vaso sanitário do banheiro público. Uma outra coisa que foi errada, entre aspas, aqui, você nunca guarda a escova de dentes dentro daquelas caixinhas, porque aquilo vira uma estufa. Você tem que guardar ela num copo bonitinho, com as cerdas para cima, ainda você tem que pulverizar um enxaguante bucal, que mate bactérias nas cerdas, e deixar ela para cima. E num copo, evitar colocar várias escovas. Parece que você faz uma coisa meio familiar, uma escova beijando a outra. Então, gente, cada um com a sua bactéria, então cada copo com a sua, né? Pois é, essa questão é de tampar. A gente sempre acha que tampando está protegendo as coisas também, mesmo acontece, por exemplo, com os alimentos, né, doutor? É verdade, mas eu acho que essas coisas do dia a dia são muito importantes, né? Porque, do ponto de vista médico, uma das principais formas que você tem para prevenir infecções graves são esses cuidados de higiene, né? Então, lavagem de mãos, como já foi comentado, é extremamente importante, né? Principalmente se você sai na rua, vai pegar transporte público, etc. Então, todos esses processos são importantes para que você previna o surgimento de infecções graves e evite, digamos assim, que você vá parar numa unidade de terapia intensiva que a gente tem que cuidar de você lá, né? É, coisinhas pequenas, né? Outro dia chegou uma pesquisa para a gente que é interessante, aquelas garrafinhas, aquelas garrafinhas reutilizáveis de... O pessoal vai na academia. Uma garrafinha dessas, muita gente já me falou, depois eu vou falar para o Dr. Luciano também, falou, ah, você lava... Essa garrafinha só eu uso, então não precisa lavar. Essa aqui é a mesma coisa do seu copo. Você usa o copo na sua casa e você não lava. Uma garrafinha dessas foi feita pesquisa durante uma semana. Se você não lavar durante uma semana, ela tem muito mais bactérias, cerca de cinco vezes mais bactérias do que aquele recipiente de água do seu cachorro, tá? Tem quase cinco vezes a mais. Então você tem que lavar e desinfetar todo dia, passar água sanitária, uma colherzinha, duas colheres de sopa de água sanitária por litro de água, dá uma passadinha e põe de lavar. Isso diariamente naquelas garrafinhas. O pessoal não faz isso, porque as bactérias são minhas, parece que as bactérias próprias... Achando que só porque não compartilha, então muitas vezes se não lavar e só você usar também, não adianta de nada. Muitas vezes você compartilha, né? Compartir. Para outras pessoas que você faz. O que é importante, além disso, você tem que olhar aquele triângulozinho, tem um triângulozinho de reciclagem, né? Aquele triângulozinho tem um numerinho dentro. Ele não pode ter nem o número 3 e nem o número 7. Porque o número 3 e o número 7 significa que aquele plástico daquelas garrafinhas pode ter bisfenol A, que dá inclusive problemas hormonais. Então, olha o triângulozinho, não pode ter nem o número 3 e nem o número 7 dentro. O resto pode usar à vontade. E lavando, né? Sim, lavando sempre. Agora, doutor Luciano, a gente vem ouvindo muito falar das superbactérias, né? As notícias aí. A Anvisa fez um alerta importante nesse sentido também para os hospitais. O que é necessário? Cidadão comum saber, né? Porque é informação demais, às vezes, para as pessoas da área da saúde também. O que nós precisamos saber? As superbactérias são, digamos assim, o nome leigo do que a gente considera, o que a gente conhece como bactérias resistentes. Então, por causa de inúmeros fatores, que se eu fosse destilar todos eles ou desfilar todos eles aqui, eu ficaria um tempão falando, mas principalmente por causa de uso indiscriminado de antibióticos, a gente está cada vez mais gerando ou estão cada vez mais surgindo bactérias resistentes no hospital. E, infelizmente, essas bactérias estão indo para a comunidade também. Então, são bactérias que são resistentes aos antibióticos. A gente não tem o surgimento de novos antibióticos numa velocidade adequada para combater essas bactérias que estão resistentes a eles. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma das maiores taxas de infecções hospitalares do mundo inteiro, com uma das maiores taxas de mortalidade também. Então, assim, o que é importante as pessoas saberem? Primeiro, tentar não usar antibiótico de forma indiscriminada para qualquer tipo de infecção, para qualquer gripe, digamos assim. Quer dizer, a automedicação tem um papel importante aí. Tem um papel importante. Não, prescrever, receber antibióticos ou usar antibióticos apenas prescritos pelos médicos. E muitas vezes os médicos também erram na prescrição, prescrevem de forma equivocada. Mas, mesmo assim, só use antibióticos se forem prescritos por um médico. Do ponto de vista de, vai no hospital visitar um parente, lave as mãos antes de entrar em contato com o seu parente. Depois que você visitou, lave as mãos também. Primeiro, para você não trazer bactérias da comunidade para o seu parente que está internado. E vice-versa, não levar a bactéria hospitalar resistente para o meio ambiente, para a comunidade. Porque todo paciente que interna no hospital, depois de alguns dias, ele já está o que a gente chama de colonização. Ele já tem bactérias na pele, que são bactérias hospitalares. Então, se você não faz a higienização adequada, quando você vai visitar, você leva essas bactérias que tocou no seu parente, você já leva essas bactérias para a comunidade. E para os profissionais de saúde, a mensagem mais importante é lavar as mãos. É a medida mais importante que a gente tem para prevenir infecções hospitalares e a menos utilizada, infelizmente. Mais barata, porém menos utilizada. Ainda bem que ninguém mais anda com o jaleco na rua, né? Ah, é claro. Ainda bem que ninguém mais anda com o jaleco na rua. É só passar na frente ali do hospital das clínicas, eu vejo inúmeras pessoas. É, eu ia dizer que também... Nossa, inclusive tem lixo para esse negócio. O profissional de saúde que devia ser mais consciente é aquele que primeiro, parece que virou status, né? Virou status de andar, digo só para médico, biomédico, farmacêutico. Uma série de profissionais da área de saúde, parece que anda de... É bonito andar com calor isso daqui. Antibiótico é interessante, né? Que eu estava vendo outro dia aqui. A pessoa, o médico, até receita direitinho o antibiótico para a pessoa. Aí ele fala assim, tem que tomar 10 dias. A pessoa toma 8 dias, se sentiu bem, fala, não precisa tomar mais o resto. Então deixa 2 dias. Aí sobraram 2 comprimidinhas. Aí o filho dele ficar com alguma doença, parecida com a dela, ela fala, puxa vida, tem aquele antibiótico que me sarou. É bem isso mesmo. Toma aquele lá, então ela vai tomar só 2 comprimidinhas. Não vai fazer efeito, porque é uma pequena quantidade, então você vai criar só super bactérias, não só para ela, como para o filho. Vocês deram várias dicas importantes aqui. Eu queria falar de uma outra questão que está no nosso dia a dia aí, entre as crianças já, até crianças bem pequenas, por sinal, né? Que é a questão do uso aí dos aparelhos eletrônicos também, né? Celulares, tablets. Olha, o celular é a terceira coisa mais contaminada que você tem atualmente. Primeiro, o carrinho do supermercado, segundo, é teclado de computadores e terceiro, o celular. O celular é mais contaminado que a sola de sapato. Se você colocar em cima da mesa, você vai almoçar, mesma coisa que você botar o seu sapato em cima. Então, pelo menos uma vez por semana, você teria que usar álcool isopropílico. Você compra em loja de matérias eletrônicos, pega uma toalhinha, um lancinho, dá uma leve molhadinha, não vai encharcar que você não mata a bactéria por afogamento, você mata a bactéria por contato, né? Então, só uma passagem que você faça uma vez por semana é o suficiente. Uma vez por semana é o suficiente, né? Eu acho que a gente seria interessante terminarmos aí com um recado nesse sentido, né? Uma vez por semana, não diz isso aí para fazer todo dia e nem várias vezes ao dia. Então, como podemos cuidar aí da nossa saúde de uma forma saudável, sem que isso também seja exagerado e vire aí uma neurose, né? Olha, como o doutor Luciano falou, lave as mãos, lave as mãos corretamente, né? Antes e depois de usar o banheiro. Álcool isopropílico em todas as matérias eletrônicos, principalmente controle remoto, que fica lá, às vezes, na mesa do almoço, né? A pessoa fica passando. Então, usa pelo menos uma vez por semana o álcool isopropílico, que é o suficiente. Mais alguma dica, doutor? Uma dica importantíssima. Vacinação. Crianças e idosos, quando você faz um processo, uma vacinação, você reduz muito a chance dessas pessoas terem infecções graves, vocês terem principalmente pneumonia, otites, que podem causar meningites e outras infecções. Então, vacinação é uma dica importante. Vacinação. E tem mais outras tantas no seu Instagram, que é o, vai aparecer aqui na tela? Ah, o DR Bactéria Oficial. DR Bactéria de Doutor Bactéria Oficial. O DR Bactéria Oficial. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje com a gente. Agradeço aqui, pessoal, a gente que agradece. Até uma próxima. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho